O mangá, ele já tem... Dá uma mudada. Ele dá uma mudada. O processo é o mesmo. É isso que eu quero que vocês que estão assistindo aqui essa nossa jornada entendam. O processo, o desenho é o mesmo. A partir do momento que você entender o processo, é só fazer adaptações. O rosto de mangá não deixa de ser o rosto humano, só que com medidas ligeiramente alteradas. O mangá tem algumas alterações que formam a estética do mangá. O mangá tem algumas alterações. O mangá tem algumas alterações.